Aqui é o Márcio Migra da cidade de Amaragi, Perdobuco e hoje vamos tratar do tema definição pessoal. É quando a pessoa se enganja na sua determinação, do seu desejo, do seu querer, das suas realizações e vontades, daquilo em quem pensa ser. Pessoas que têm a consciência nata, pessoas que têm a consciência da formação, a consciência da realidade e dos fatos, onde busca, no sentido do seu horizonte, ver tudo aquilo que está nos seus objetivos. E quando você tem a sua definição pessoal, você irá sempre usar o eu, eu quero, eu posso ser, posso estar, posso conseguir, posso vencer. E isso na sua metodologia trará sempre na sua mente aberta para os fundamentos do seu processo de vida pessoal, a se transformar, de uma forma profissional, familiar e social. Você imagina, você pensa, talvez as outras pessoas não vejam, o que você se autodetermina, da maneira que você se autodetermina e você dialoga com si mesma e dá as suas pretensões. O que vem a cada momento, a cada passo, a cada caminhar, em cada lugar que você chega e você dizer eu me determino, acredito e vou ser o que penso. O que eu quero, o que eu quero, o que eu gostaria de ser, em virtude de proatividade, criatividade, inovação e poder também, dentro do que seja possível, ajudar o próximo à generosidade da vida. Determinação pessoal, sempre traz uma forma de ser, querer e realizar, dentro da vida. O nosso abraço, Márcio Mira Maragi Pernambuco.